Música Órgãos de segurança municipal, estadual e federal, junto à Secretaria de Segurança e Defesa do Cidadão de Jacareí, se reuniram no Parque dos Eucaliptos para dar início à operação integrada da Polícia Militar. Também participaram da ação o Departamento de Trânsito, DETRAN, a Diretoria de Trânsito da Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana. O Coronel Staneles, do 41º BPM, responsável pela ação, conversou com a TV Câmara de Jacareí. Então, na verdade, a operação integrada é uma operação que reúne todas as forças ligadas direto e indiretamente à segurança pública. Polícia Militar, Polícia Civil, Polícia Rodoviária Estadual, Polícia Rodoviária Federal, Polícia Ambiental, DETRAN, Guardas Municipais, enfim, fiscalização de posturas, todos os órgãos que de alguma forma colaboram para a segurança pública. O objetivo é otimizar os recursos já existentes na sociedade com esses órgãos e, trabalhando de forma integrada, aumentar a eficiência das ações de repressão criminal e fiscalização administrativa. Durante a semana, órgãos da segurança municipal intensificam fiscalização na cidade e a operação se estende ao longo do ano. Então, a segurança municipal é uma questão de sociedade. A gente verifica que os problemas sociais têm impacto na segurança pública. Então, a nossa sociedade precisa realmente rediscutir como cuidar das pessoas, como prestar essa assistência às pessoas, para que as pessoas não se enveredem pelos caminhos do crime.